Alô, alô, oi! Tô aqui pra convidar todos aí pra comparecerem ali na Rua Augusta no Dia do Índio, dia 19 agora, quinta-feira lá no Estúdio SP eu sou a Juliana Perdigão e faço parte do Graviola e o Luiz Polifônico que vai lançar o disco agora patrocinado pela Natura Musical e tudo lá no Estúdio SP dia 19 às 22 horas mais ou menos assim começa a festa, acho que vai ser bem legal quem quiser aparecer por lá ficaremos felizes com a presença o nome do disco é Eu Preciso de um Liquidificador e tá disponível aí pra quem quiser baixar no site do Graviola e também quem quiser procurar o objetinho por aí também tá nas melhores lojas do ramo